Aí pessoal, dando continuidade à live de ontem que eu fiz com o Felipe, né? Que a gente começou a modelar essa paradinha, né? Esse aí foi o empecilho que a gente tirou, foi duas horas de modelagem. Mas aí a gente trocou uma ideia, falou várias coisas. Aí eu tô aplicando a mesma técnica de array que a gente aplicou nos outros sites, né? Só que agora eu separei mais bonitinho e fiz tudo alinhadinho, tudo certinho, tá? E eu trabalhei com o boolean mesmo porque funcionou melhor nessa parte, tá? Então, cara, essa gravação aí, todo esse resto de objeto demorou mais duas horas, né? Incluso alguns ajustes de topologia, as proporções, né? Porque a proporção é a parte mais chata, que a gente tem que estar sempre olhando a referência e replicando. Porque a topologia já estava praticamente certa, né? E faltou alguns elementos para adicionar. Mas... Tá aí o resultado, né? Eu já vou deixar esse timelapse correndo aí. Não vai ter nada diferente do que a gente viu na live ontem. A tecnicazinha aí de array. E simplesmente ajuste de proporção. Então, eu vou deixar rolando aí e é nóis. Valeu! Tchau! 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 E aqui tá o resultado final né? Tchau! E a gente vai continuar esse modelo lá na live do Felipe. A gente vai produzir a textura e assim finalizar tirando um render bacana. Então é isso aí , eu espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!